Olá, começando agora mais um Ópera Mundi Literatura. O assunto de hoje é também um escritor apenas, Emile Zola. E eu vou falar, o Zola tem uma obra gigantesca, ele é mais conhecido por uma série de 20 romances chamada A Saga dos Rubom Macar, mas eu vou falar de um pequeno livro que foi editado no Brasil reunindo alguns contos dele. Porque eu acho que esse livro é muito representativo do método do Zola de fazer literatura. Então, já já a gente volta com Como se Casa, Como se Morre, de Emile Zola. Como se Casa, Como se Morre, de Emile Zola. Eu gosto muito desse livro, que na verdade é uma edição brasileira que juntou esses contos num volume só, editada pela 34, e que reúne essas duas séries de contos. Essa série de contos é muito interessante porque ela expõe o método comparativo que o Zola criou para expressar as diferentes classes sociais, diferentes grupos sociais na vida francesa do século XIX. E quando ele... os contos de Como se Casa e Como se Morre são recortes quase que sociológicos entre... nas diferentes classes sociais na França de um episódio que é comum à vida das pessoas, que é o casamento e a morte. É o caso da morte de todas as pessoas. E o Zola vai descrever esses eventos de modo que você perceba que a sua condição social, a condição social da pessoa, da personagem, nesses casos, é determinante na forma como se morre, na forma como se casa. O casamento é uma instituição social que tem formas, expressões estéticas, ritos diferentes. E é isso que ele vai mostrar, isso através de contos. No caso do Como se Casa, ele mostra também a questão temporal, de como a ideia de amor muda e como se casa se começa da seguinte forma. Eu acho muito legal essa... No século XVII, o amor na França é um senhor de penacho, magnificamente vestido, que avança pelos salões, precedido por uma música grave. No século XVIII, o amor é um velhaco que se desalinha, ama como ri pelo prazer de amar e de rir, almoçando uma loura, jantando uma morena, tratando as mulheres como deusas boas, cujas mãos abertas distribuem o prazer a todos os seus devotos. No século XIX, o amor é um rapaz comportado, correto como um notário, recebendo rendas do Estado. Frequenta a sociedade ou vende alguma coisa numa loja. A política ocupa-o, os negócios tomam-lhe o dia das nove horas da manhã às seis da noite. Quanto às suas noites, ele as entrega ao vício prático, a uma amante que ele paga, ou a mulher legítima que o paga. Assim é que o amor heróico do século XVII, o amor sexual do século XX, tornou-se o amor positivo, que é tratado como uma ação na bolsa. Então tem essa visão bastante negativa do amor, mas daí ele começa, o primeiro conto dessa série, começa com O conde de Maxime de La Roche-Mablons tem 32 anos, pertence a uma das mais antigas famílias de Anjou. Seu pai foi senador durante o império, sem ter abandonado, segundo afirma, uma só sequer de suas convicções legitimistas. Os La Roche-Mablons, aliás, não perderam um só pedaço de terra durante a imigração, e ainda são citados entre os grandes proprietários da França. Quanto a Maxime, teve uma bela juventude, alistou-se como zoavo pontifical, depois voltou para Paris, onde circulou. Ele jogou, teve amantes, bateu-se em duelo, sem poder alardeá-lo. O casamento do conde de Maxime vai ser muito diferente do casamento do Sr. Jules Bouguin, que é filho do célebre Bouguin, o advogado, o célebre orador. E que vai ser muito diferente do casamento do terceiro conto, que é o casamento de Luiz Boudin, que é uma mulher alta, nem bonita nem feia, com uma fisionomia comum, cujo celibato começa a empalidecer seu rosto. Filha de um dono de um pequeno armarinho, na rua Sanjaque. Ou seja, temos aqui o casamento de uma pequena burguesa, cujo pai declarou que dará de dote a ela dois mil francos. Essas promessas se espalhou pelo bairro e ninguém ignora que a senhora, senhorita Boudin, terá dois mil francos. Ou seja, o casamento aqui é um pequeno negócio também. A forma de amarrar esses casamentos é muito especial. E ela chega aqui um trabalhador, um marceneiro. Valantan é um rapagão de 25 anos, marceneiro de profissão, que nasceu em pleno bairro de Santo Antoine. Seu pai e seu avô eram marceneiros. Cresceu em meio a paras, jogou bola até os 12 anos na calçada da Praça da Bastilha, ao redor da coluna de Júlio. Cada casamento é de um jeito. Alguns são casamentos refinados, cheios de detalhes e de cuidados. Outros são casamentos que expressam com a vida de brigas e misérias, na sujeira do domicílio frequentado, frequentemente sem lareira, sem pão, na lenta degradação do casal, até a morte, sob os cortinados em farrapos do leito, noites em que o amor traz caristas de seu bater de águas. E a morte também vai variar muito de acordo com a posição social. Então, ao fazer isso, Zola exprime na literatura essa balbúrdia, essa mudança, essa falta de hierarquia, que é a democratização da vida social no século XIX, traz, mas sem trazer algo que era fundamental para a Revolução Francesa, que era a igualdade. Pelo contrário, o casamento e a morte expressam as novas divisões sociais que o capitalismo avançando e a sociedade burguesa criam na França e, por extensão, no mundo todo. Por isso que Zola é o grande modelo dos escritores do século XIX e, nesse livro, é possível entender como ele criou uma forma de narrar, uma forma de ver a sociedade e de fazer literatura muito especial que as pessoas chamam no mundo de naturalismo. Muito obrigado, até o próximo Opera Mundo Literatura e, se você gostou desse conteúdo, faça uma assinatura solidária de Opera Mundo, www.operamundo.com.br barra apoio. Com uma pequena assinatura, você faz com que a gente possa continuar trabalhando, fazendo um jornalismo independente dos grandes veículos e fazendo também esse programa. Até mais, valeu! Tchau!